E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, fazendo alguns procedimentos de decolagem e pouso, no caso aqui estamos fazendo pouso, vamos fazer, eu vou mostrar de uma maneira bem simples, que muita gente já sabe, mas mesmo assim é bom postar, tem que colocar vídeo no canal, não nos colocaram nenhum vídeo dessa aeronave, o AV-8BSR, também não coloquei porque os caras não terminam o trem, os caras é foda, o stream está atrasado, está incompleto, é por isso que eu coloquei poucos vídeos dele, mas bora lá, vamos colocar um pouso convencional numa pista, Deixa eu ver aqui, anti-screen 1, vestal ligado, stop screen, nose 0, flap automático, masterchef 6, off, deixa eu ver o que mais que tem aqui, 800 a 800, 800 pés, 350, performance de 10, é, agro de ataque mais ou menos de 10 a 12, no descida final, é, deixa eu ver, beleza, bora lá, nós aqui é o seguinte, Lê manual, passo hoje, já decola e pausa, bora lá, bora carregar a missão aqui, AV-8BSR, fazendo procedimentos de decolagem e pouso, hoje nós vamos pausar numa pista convencional, bora lá, Generator, generator, confirmar, confirmar, confirmar. Beleza, vamos pegar o rádio primeiro, né, o meu aqui é um preset 6 que eu tinha que configurar. Opa, QD6, beleza, diminuiu esse rádio. Tem alguém em casa? 4, 3, 1, request navigation assistance. 4, 3, 1, ADS, your seat, 1, 3, 6. Beleza. Vamos ver o nosso peso, se bem que nós estamos pausando numa base, né, então aqui não tem aquela fria escureada de peso. Eu estou com a mesma configuração do pouso no T-O-A, então é o mesmo padrão. Estamos a 23 milhas do nosso, da nossa base. O flap que se vai deixar no automático, água em off, antes que em one, o resto normal, normal, normal. Angulo de ataque na descida final, mais ou menos de 10 a 12 graus, o bocal aqui em zero, deixa eu ver o que mais, é, beleza, vamos descer. Vamos descer para mil, mais ou menos. Ah, veio oito meses fazendo um testezinho aqui de pouso, é, numa pista convencional. Chegou, pousou. Vamos entrar em contato com a torre. Quero pausar. A Z-Mult primeiro. 4, 3, 1, request navigation assistance. 4, 3, 1, ADS, your seat, 1, 3, 4. Beleza, estamos no rumo. 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5,7 recolha. 11 milhas para chegar na cabeceira da pista. Só diminui o negócio aqui. Freio aérea de vanco acionado. Trem de pulso baixado. Vamos pausar. Tem alguém em casa? Trem de pulso baixado. Beleza. Mais ou menos de 10 a 12 graus de inclinação. Trem de pulso baixado. 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 Obrigado. Não é tão na hora que esses caras acertam. Tá bom pausar. Trem de pulso baixado. Vou usar o trem aqui. Senão fica fazendo força feita ao tarde. Lá não fala nada sobre o trem. Não vamos usar aqui. Acostumado com o F-16. 8 Beleza, vamos pousar de boa É só que tem um detalhe, o freio aerodinâmico dessa aeronave só funciona quando o trem de pouso está recolhido Quando ele está abaixado e não funciona, pelo que eu me lembro é Não sei se isso foi bonito não, deixa eu ver lá É, mas ficou bonito não, mas fazer o que, né? Vamos meter o pé no freio aqui, abaixo de 100 milhas Vamos parar aqui, quero pirar aqui Deu para pegar, é, pessoal? Se bem que ensinar esse aqui, neguinho Bozão é uma V8B, esse ré é foda, né? Aí os caras perguntam de tudo aqui, já vou falando Então, vamos postar, né? A ver o cara que quer comprar aeronave, e aí? Ele é boa? Ah, é boa, foto aí completa Tem anos que os caras não terminam esse aqui, e quer lançar outra aeronave O F-15E Striker E aí, o que você acha? Enquanto ele não terminar esse aqui, vamos lançar outro Acredite se quiser, né? É isso aí, pessoal, espero que tenha sido útil Valeu, fui!